Música Quais são as dificuldades que nós encontramos com um herbicida pré-emergente? É exatamente a condição de palhada que nós vamos ter na área, se esse herbicida tem uma boa mobilidade na palhada, isso vai ser fundamental. Se esse herbicida é eficiente em segurar as principais espécies, conseguir controlar o banco de sementes, como por exemplo a buva e as principais gramíneas que infestam a cultura, se esse herbicida tem potencialmente eficiência em controlar, então você vai escolher o seu herbicida pré-emergente em função do problema que você tem. Hoje praticamente se trabalha com essa dessecação em pré-semeadura, utilizando esse dessecante e normalmente se trabalha com herbicidas como clorimuron, o diclozulam ou imazetapir, que são aqueles que potencialmente têm maior eficiência nas principais espécies infestantes que ocorrem nesse momento importante do manejo de panas daninhas. Por que é importante fazer esse manejo em pré-semeadura? Fazer a dessecação antecipada, fazer o controle pré-emergente. Por quê? Porque nós temos que entregar para a cultura da soja a aplicação em pós-emergência para estágios posteriores ao estágio V4, V5. Se nós não fizermos esse manejo com pré-emergentes, nós vamos ter que refazer uma aplicação com glifosato nos primeiros momentos de desenvolvimento da cultura da soja, nos estágios V2, V3. Isso às vezes pode ser danoso para a cultura da soja em função de problemas que poderá representar na nodulação da cultura, no estabelecimento da simbiose entre os risóbiums e a cultura, que às vezes esses herbicidas acabam interferindo nesse processo. Então o ideal é você fazer um manejo antecipado, colocar o pré-emergente, que isso vai lhe dar uma flexibilidade para utilizar os herbicidas pós-emergentes mais na frente, lá no estágio V5, V6, em que você vai só apenas fazer uma complementação, que vai ser suficiente até o fechamento da cultura da soja, quando então nós vamos ter realmente um controle eficiente das plantas daninhas nessa cultura. Nesse manejo em pré-emergência, é importante ter presente também que às vezes é importante fazer um novo controle das plantas de buva que acabam emergindo depois ou que não são bem controladas no manejo em dessecação. Então quando você tem um problema de rebrote de buva ou você tem uma infestação muito grande de buva nesse momento, na pré-semeadura, você pode então utilizar também, junto com o glifosato e os herbicidas pré-emergentes inibidores DLS, um herbicida inibidor de protoporferiogênio oxidase. Normalmente se utiliza o safrofenacil ou o fluminoxazin, que são herbicidas bastante eficientes nesse manejo complementar de buva em pré-emergência.